Muito doce, Senhor, que a gente só se lembra de reclamar, mas a benção tem sido sem contas, Senhor, sobre a noite. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa noite. Vem falar com a gente. Esse culto é pra Ti, Senhor. Recebe do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 No fogo andarei, só pra ti olharei, tua palavra me fortalecerá. Com os meus olhos na cruz, meus erros deixarei, na glória da tua luz. As ruínas poderão teu nome reviver, de vento nas cinzas, na força do meu Deus. Na sombra de tuas asas, eu descansarei, te amarei para sempre, eu não me louvarei. O fogo andarei, só pra ti olharei. Tua palavra me fortalecerá. Com teus olhos na cruz, meus erros deixarei, na glória da tua luz. As ruínas poderão, em teu nome reviver. De vento nas cinzas, na força do meu Deus. Na sombra de tuas asas, eu descansarei. Chamarei para sempre, teu nome ouvarei. Amém. 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 Jamais serei o mesmo, jamais, jamais serei o mesmo Eu sei que vivo está, me veio aqui, me restaurar Eu vou glorificar, seja o nome Jesus Fogo do céu, fogo de Deus, vem sobre nós Fogo do céu, fogo de Deus, vem sobre nós Fogo do céu, fogo de Deus, vem sobre nós Fogo eu desejo seguir seus passos, seu coração e ver sua glória Fogo eu desejo seguir seus passos, seu coração e ver sua glória Fogo do céu, fogo de Deus, vem sobre nós Fogo do céu, fogo de Deus, vem sobre nós Fogo do céu, fogo de Deus, vem sobre nós Tem dinheiro Pois é, tem dinheiro A transformação E é só uma coisa Essa transformação vai ser você Porque a felicidade está estampada É uma nova mulher E a minha também Se precisava ser dito Para os homens, para a humanidade O livro for fechado Hoje não existe mais Nenhuma pessoa Que tenha autoridade Ou que possa alegar Que tenha revelações Para acrescentar Ou retirar alguma coisa Do que ali está escrito Então toda a nossa fé Ela é construída em cima Da Bíblia Sagrada Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus Então eu queria perguntar para vocês Se vocês querem dessa maneira Você quer assim, Jair? Você quer assim, Júlio? Você tem convicção mesmo? Está certo disso, Júlio? Então, só fazendo uma rápida recapitulação Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus Nós cremos que todos nós somos pecadores E jamais mereceríamos entrar no céu Por nossos méritos Mas a exceção é Jesus Cristo Ele não precisando morrer Ele não precisando morrer Decidiu entregar a sua vida No nosso lugar Então agora Pela fé Naquilo que Jesus fez por nós Na cruz do Calvário Nós temos acesso Direto à presença de Deus E Deus tem enorme prazer Quando nós fazemos assim Nós chegamos direto à sua presença Oramos Buscamos ouvi-lo Buscamos estar com ele E isso gera uma alegria profunda No coração do nosso Pai Não existe mais intercessor Intermediador Nada entre nós e Deus Pela fé naquilo que Jesus fez Na cruz Pela sua morte No nosso lugar Agora nós vamos direto a Deus E é por Jesus Porque no momento certo Nós vamos entrar no céu A igreja pretenda É assim que funciona Então é a assembleia A comunidade Que elege os seus líderes A pergunta que eu quero fazer pra vocês É se vocês Sendo recebidos agora A comunhão da igreja oceana Se vocês estão dispostos A se suprimiterem A essas autoridades Que nós cremos que foram instituídas Pelo Senhor A frente da igreja Vocês estão dispostos assim? Já é? Eu quero só fazer uma ressalva Que eu faço nesse momento Que é o seguinte O compromisso que nós assumimos Mantém a Bíblia Sempre com uma autoridade maior Sobre nós aqui na Terra Nós fazemos esse nosso compromisso Condicionados A que essa liderança Sempre fale De acordo com a Bíblia Sagrada Numa seita Os líderes da seita Exigem Uma obediência seda Mas Na igreja cristã Não é assim Nós Assumimos o compromisso De nos submeter Às autoridades da igreja Enquanto elas falarem De acordo com a Escritura Sagrada As nossas mãos Estendidas sobre eles Sejam apenas um reflexo Uma sombra Das Tuas mãos Senhor Que o Senhor Estenda as Tuas mãos Agora Sobre o Jaime Sobre o Júnior E que o Senhor Jamais As recolha Que o Senhor Os abençoe Os proteja Os guia Os guarde Os leis de todo o nome Amém 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 Deus te louvamos Senhor Muito obrigado Pela vida dele Obrigado por esse momento Obrigado Obrigado pela vida Do Jaime Senhor E pela vida De todos Que o Senhor Amém 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 Jair Júnior Sejam bem-vindos A família de Deus Amém 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 Amém